A CIDADE NO BRASIL 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 Depois de eu morrer, se quiserem escrever a minha biografia não há nada mais simples. Só tenho duas datas. A da minha nascença e a da minha morte. Entre uma coisa e outra, todos os dias são menos. Sou fácil de definir. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim mais senão um acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras. E compreendi isto com os olhos. Nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento. Seria achá-las todas iguais. Um dia deu-me um sono. Como a qualquer criança. Fechei os olhos. E de novo. Além disso, fui o único poeta da natureza. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas por ano. São capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a cobra e cheira a roupa do seu corpo. Aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Assim nos foi imposto. E não com o suor dos outros. Ganharás o pão. Ó vendilhões do tempo. Construtores das grandes estátuas balofas e pesadas. Ós cheios de devoção. E de proveito. Perdoe-nos. Coisa tão triste. Aqui. Esta mulher com seus dedos pousados no deserto dos joelhos. Com seus olhos voando devagar sobre a mesa para pousar no talher. Coisa mais triste. O seu vai e vem macio para não amachucar uma invisível flora que cresce na penumbra dos venos corredores desta casa onde mora. Que triste. O seu entrar de novo nesta sala. Que triste a sua chave e o gesto de pegá-la. E que triste. Que triste. A cadeira amarela de onde se era um sossego. Um sossego infinito. Que é apenas de vê-la. E por isso. Esquisito. E que triste. Súbito. Os seus pés nos sapatos. Seus seios. Seus cabelos. O seu corpo indilinado. O álbum. Pãozinha. As manchas dos retratos. E que infinitamente triste. É. Triste. O seu silêncio. Do silêncio colado ao papel das paredes da sala. Digo. Sela. Em que comigo a vedes. Mas que infinitamente ainda mais triste. Triste. A chave na pousada. E o olhar confortando uma flor já esquecida do sol. Do ar lá de fora. da vida. Numa jarra. Parada. Dois. 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 Obrigado.